E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer essa mini parafusadeira recarregável da Mundial Já trouxe aqui no canal o modelo da Philco E estou dessa vez aqui trazendo um modelo compacto Mas em conta que temos da Mundial, o modelo Pory Taos Modelo de referência FPF05 Como podem ver, é uma parafusadeira compacta, muito bacaninha Tem LED, tem um display luminoso que indica a bateria Seu gatilho, um ano de garantia Vem com alguns acessórios aqui já na caixa Vem em prolongador, mais 11 bits Como podem ver, é um equipamento bivolt, 127 ou 220 volts Vamos abrir aqui para poder ver e mostrar um pouquinho do que vem dentro aqui do produto Abrimos aqui, o que a gente encontra? Encontramos o seu carregador Carregador muito bacana Vamos mostrar aqui as suas potências de carga Beleza Vamos deixar aqui de lado E mostrar o que mais temos aqui Temos aqui o seu prolongador Igual que o prolongador Você vai colocar o bit aqui e vai ficar maior a extensão Da sua parafusadeira Vamos deixar aqui Encontramos aqui os seus bits, galera Bacana mesmo Vem vários bits aqui De fenda, pilips, entre outros Muito bacana mesmo Você já vai atender as suas necessidades Porque quem procura um produto desse, quer um produto básico Para atender uma demanda Para quando comprar um móvel, um guarda-roupa, um rack Poder montar na sua casa Fora fazer um reparo aí nos seus móveis Tirando aqui Encontramos O bom e velho Detestado Manual Que aqui você vai conter informações Tempo de carga do produto Informações de segurança Informações de utilização Entre outras Vamos deixar aqui E vamos tirar aqui o produto Não temos mais nada aqui na caixa E encontramos aqui Olha aqui Parafusadeira bacaninha Ela é pequenininha Vou colocar um bit aqui Só para vocês terem uma noção Como que fica esse produto Encontramos aqui A gente conecta Beleza O produto aparentemente está com a bateria meio fraca Aqui com tanta potência Mas é um produto que Tem uma força boa Vou tentar segurar aqui com a mão Não consigo É bem forte Bem bacana Aqui Como eu havia mostrado Aqui é um indicador de bateria Aqui temos O botãozinho do LED Para que serve esse LED, Renan? Você montar dentro de um guarda-roupa Num lugar escuro Para você conseguir enxergar Muito bacana mesmo O LEDzinho econômico Não gasta tanta energia Aqui Novamente Informações sobre o produto Mundial PowerTals 200 RPM Que é a potência dele 4.8 volts Aqui encontramos O seu local Para onde a gente carrega Conecta o carregador Materialzinho bacana Cor bonita Vermelho Temos aqui um chaveirinho Para você segurar Enquanto você mexe Para ele não cair na sua mão Caso você seja estabanado E aqui O botão Que é o que a gente faz Um vai para a esquerda Um vai para a esquerda Outro para a direita Ou Um você aperta E outro você desaperta Beleza Beleza Essa aqui foi a primeira impressão Da Philco Force Esse aqui foi a primeira impressão Dessa para a frisadeira Pequenininha Da Mundial Baratinha Modelo FPF05 Beleza Para quem é esse produto Você que quer um produto Básico para ter na sua casa Para fazer uns apertos No seu guarda roupa Ou para você comprar um outro Não precisa depender De um montador Esse aqui é um produto Para você É um produto Extremamente barato Você encontra aí Por aí Com valores Bem bacana mesmo E não vai te deixar na mão A não ser que você Queira trabalhar com isso aqui Aí Esse não é o produto Para você Temos modelos mais fortes Que até tem no canal aí Beleza Então Esse aqui foi o vídeo Da para a frisadeira mundial Bivolt recarregável Beleza Se inscreva no canal Deixe seu like E valeu